Item 3, processo 48.553.57.2030, cumprimento de decisão judicial sobre a proposta de regulamentação das portarias MME 455 de 2012 e 185 de 2013. Diretor-relator, doutor André Betoni. Em 8 de abril de 2014, este colegiado aprovou por unanimidade a resolução normativa 611, alterando as regras de comercialização aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação na forma da nova versão dos módulos contratos e penalidades relativo ao registro do contrato de compra e venda de energia elétrica, implementando as disposições da portaria MME 455, e a cessão de montanhas de energia elétrica e de potência no ambiente de contratação livre, implementando as diretrizes da portaria MME 185. Em 14 de abril, esta agência foi cientificada do teor da decisão proferida pelo excelentíssimo juiz federal da terceira vara federal do Distrito Federal, que concedeu antecipação de tutela no âmbito de ação ordinária juizada pela Abracel em face da União, suspendendo a eficácia da portaria do Ministério de Minas e Energia 405. Pela carta 160, de 26 de maio, a Abracel solicitou que a agência publicasse a regulamentação relativa à cessão de montantes que trata a portaria 185, considerando que não há impedimento algum à sua aplicação, e em 6 de junho, a Abracel solicitou o desmembramento dos processos de regulamentação da portaria 455 e 185, por entender que a cessão de montanhas de energia seria fundamental para garantir maior oferta de laço no ambiente de contratação livre. Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral Daniel emitiu o parecer 262, de 2014, opinando pela publicação da resolução normativa 611, em conjunto com o despacho, suspendendo os dispositivos desta resolução relativos à portaria 455, de 2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso, por meio do parecer 262, de 2014. Se parecer, a Procuradoria destaca que a liminar que foi concedida nessa ação ajuizada pela Abracel, tem como réu a união. A ANEL não é parte nessa ação. E essa ação tem como objeto a impugnação da portaria 455, de 2012, do MME. A decisão, afinal, suspende os efeitos dessa portaria, com efeitos retroativos, até que seja julgado o mérito da ação. E aí, a nossa questão é qual o reflexo disso em relação à resolução normativa que foi colocada em audiência pública pela ANEL. Essa resolução normativa, que foi levada à audiência pública e levada à discussão aqui na diretoria, ela buscava regular duas portarias do Ministério de Minas e Energia, a 185 e a 455. Essa decisão judicial suspende os efeitos da 455. A rigor, a publicação da portaria, da resolução, do jeito que ela foi deliberada, ela teria efeito de regular a 455, mas em relação aos dispositivos regulados da 455, não teria efeito, até porque a decisão judicial suspendeu os efeitos jurídicos dessa portaria. Portanto, a questão seria apenas de interpretação daqueles dispositivos que estariam ou não em vigor. Para evitar, portanto, essa discussão e essa dúvida sobre quais dispositivos dessa resolução normativa publicada estariam ou não em vigor, é que o parecer sugere, entre outras alternativas possíveis, a publicação também de um despacho da diretoria em que, interpretando a decisão judicial, e esse é também o teor do parecer, estabeleça quais são os dispositivos dessa resolução publicada que estão suspensos por força dessa decisão judicial. É um despacho da diretoria que tem efeito declaratório, estabelecer qual é a visão, qual é a interpretação da ANEL, que não é parte nessa ação, de quais são os efeitos dessa decisão judicial acerca da nossa resolução normativa deliberada pela diretoria. Então, nesses termos, a procuradoria opinou pela possibilidade, sim, de publicação da resolução normativa, que seria a numeração a 611 de 2014, sendo que aqueles dispositivos que regulam a 455 não teriam eficácia, mas que, acompanhada a publicação dessa resolução, por um despacho da diretoria que apontasse quais são esses dispositivos que estão com sua eficácia suspenso. Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, impetrada pela Bracel, visando suspender a eficácia da portaria 455. Ressalta-se, no entanto, que até o presente momento, a resolução normativa 611 de 2014, que regulamenta as portarias do Ministério 455 e 185, ainda não foram publicadas. Em função das determinações constantes da decisão liminar, proferida pelo excelentíssimo juiz da terceira vara federal, deve-se publicar a resolução normativa 611, suspendendo-se a eficácia dos dispositivos atinentes à portaria 455, porém sem prejuízo à implementação da seção de montante de energia, conforme preconiza a portaria 185. Ressalta-se que, até o presente momento, a resolução 611 ainda não foi publicada. Observe-se, contudo, que a portaria 455 e 185 disciplinam assuntos independentes, os quais, por conveniência administrativa, foram objeto da mesma audiência pública e incorporados à mesma resolução. Nesse sentido, a Procuradoria Geral recomenda, com o que se concorda, que o procedimento adequado é suspender, mediante despacho, os comandos da resolução normativa 611 de 2014, que regulamenta a portaria 455, sendo eles, inciso 1 do artigo 1º, inciso 2 do artigo 2º, artigo 4º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 11º e artigo 12º, estando, portanto, esse suspenso a sua implementação. Passa o dispositivo, em cumprimento à decisão liminar, proferida pelo excelentíssimo juiz federal da terceira vara federal da seção, judiciária do Distrito Federal, no que consta do processo 48500-005357-2013-01, e nos fatos aqui relatados, descido pela publicação de despacho, com uma minuta anexa, suspendendo a eficácia dos seguintes dispositivos da resolução normativa nº 611 de 2014, inciso 1 do artigo 1º, inciso 2 do artigo 2º, e os artigos 4º, 7º, 8º, 11º e 12º é o voto. Em discussão? Eu acho que só, André, aqui no dispositivo, em vez de descido, se altera ali para o voto, para ficar em conformidade com o que nós temos tratado. E só um comentário na linha que já foi explicado, porque não é uma coisa, vamos dizer assim, comum, porque essa matéria foi deliberada há algum tempo atrás, foi aprovada, então, a regulamentação, mas, de fato, a resolução não chegou a ser publicada, por essa razão já explicada, e amanhã, portanto, então, é que será publicada a resolução, já com o despacho explicitando quais os dispositivos que ficam suspensos. Portanto, já sai a resolução com a explicação, com a definição de quais os dispositivos que segue, que passa a valer a partir da publicação, e aqueles que continuam suspensos até a decisão em termos da justiça, em uma eventual reversão da decisão já tomada de suspender a portaria. Porque, ao suspender a portaria, por decorrência, a sua regulamentação fica suspensa. E em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho a relator. Também voto com o relator. Então, procuramos que a diretoria decidiu, por suspender a eficácia do seguinte dispositivo da Resolução Normativa 611, de 8 de abril de 2004, mas que será publicado amanhã, como explicado. Então, suspende aqui esse dispositivo do inciso 1 do artigo 1º, inciso 2 do artigo 2º, e os artigos 4º, 7º, 8º, 11º e 12º. Sendo esse o último item da pauta, então, declaro encerrada essa quinta reunião pública extraordinária da diretoria. Bom dia a todos. Bom dia a todos.